Depois de tantos anos compondo, entendendo a cabeça do empresário, entendendo a do artista, entendendo a do público, eu peguei bem as manhas de como pegar um pouquinho de cada um para fazer uma música que dê resultado. Então, o que eu preciso muito para poder fazer uma música de sucesso? Eu preciso de ingredientes novos, que é onde eu chamo a atualização da Valéria Leão. E são autores novos. Então, por que eu controlo isso? Porque com a experiência eu sei construir o prédio, só que eu preciso daquele tijolo que eu não tenho. Aí eu pego um autor novo, eu ponho na minha equipe. Então, eu sempre estou com uma equipe ali. E sempre a cabeça da equipe, porque é a experiência, não tem jeito. Você pega essa galera nova com ideias novas, porque às vezes tem algumas coisas acontecendo ali na balada, assim que você traz para as músicas. A pitadinha que precisa para o tchan e para atualizar.